E aí meu amigo, e aí minha amiga, trabalhador, trabalhadora do nosso Brasil, tudo bem com vocês? Estou muito feliz, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal do Jefinho, pois eu trago uma informação importantíssima, pois é, ótima notícia. Foi aprovado os pagamentos dos lucros do FGTS. Para você, trabalhador, para você, trabalhadora, o Conselho do FGTS aprova distribuição de 8,12 bilhões de reais do lucro para os trabalhadores. Olha aí que notícia excelente. Então meu amigo e minha amiga, se você deseja conferir tudo isso e muito mais, é bem simples, assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, nem inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas, deixa o teu joinha para fortalecer o nosso canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Corre lá, vocês serão muito bem recebidos. Pois bem, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou nesta terça-feira, dia 17, o repasse de 8,12 bilhões de reais do lucro de rendimentos do fundo no ano passado para os trabalhadores. Pois é, o valor representa 96% do resultado positivo registrado em 2020. Olha aí que coisa boa, nós estávamos ali avaliando cerca de 5,9 bilhões e foi muito mais. Preste atenção o que disse o Ministério da Economia. A distribuição de resultados alcançará cerca de 191 milhões de contas vinculadas, que acumulava um saldo de 436,2 bilhões de reais no final de 2020, informou o Ministério. E preste atenção. O FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Para quem ainda não entende, tá? O valor é pago sobre os salários, abonos adicionais, gojetas, aviso prévio, comissões e décimo terceiro salário. Pois é, então, de acordo com o governo, o FGTS terá com a distribuição dos lucros um rendimento de 4,92% em 2020, contra uma variação de 4,52% da inflação média pelo IPCA no ano passado, tá? O rendimento do FGTS também ficará acima da poupança, que encerrou 2020 com um retorno negativo de cerca de 2,30%. Os trabalhadores recebem, desde 2007, esses lucros do FGTS, parte dos lucros do Fundo de Garantia, que resultam dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e créditos da casa própria. O Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde Amarela. A distribuição melhora o rendimento dos recursos depositados no Fundo de Garantia. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só. Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição será feita mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores até o dia 31 de agosto de 2021, até o último dia deste mês, tá certo? Entendido? O dinheiro, ele é distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas. Quanto maior você tinha dinheiro lá na sua conta do FGTS, maior será o lucro recebido. Fizemos um vídeo anteriormente explicando esses detalhes. Então, o recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para o saque dos valores. Vale também salientar isso, para que vocês fiquem atentos. As retiradas só podem ser feitas nas condições fixadas em lei, como demissão, compra de casa própria, doença grave ou aposentadoria. Tranquilíssimo? Beleza? E antes que vocês me perguntem. Dr. Jefferson, e quando será permitido o saque desse lucro do FGTS? Preste atenção. Na demissão, sem justa causa, será permitido. Você poderá realizar esse saque. No término do contrato por prazo determinado, também você poderá realizar esse saque. Na rescisão do contrato, por extinção total da empresa, se a empresa quis, de fato, que isso acontecesse. Na supressão de parte de suas atividades laborais ali com a empresa, você também pode solicitar esses valores. Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior. Aconteceu algum imprevisto ali, não é? Outra coisa também. Na rescisão por acordo entre o trabalhador e a empresa. Nesse caso, ele tem direito de sacar 80% do saldo da conta do FGTS. Outra coisa também que várias pessoas me perguntam. Vocês, a que se aposentarem, também terão direito de sacar esses valores? No caso também de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de um desastre natural causado por chuvas ou inundações, que tenham atingido a área de residência do trabalhador. Quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecida por meio de portaria do governo federal. Vocês lembram um exemplo? Aquela destruição da barragem ali de Brumadinho, não é? Aquele estouramento lá. O governo decretou o estado de calamidade pública e essas pessoas, um exemplo aí, teria direito a esse saque. Outra coisa também. No falecimento do trabalhador, quem poderá sacar serão os herdeiros. Quando o titular também da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos. Então, esses foram alguns exemplos para que vocês fiquem atentos. Agora, prestem atenção. Muita atenção agora. Quem adere ali ao saque aniversário pode retirar uma parte do saldo até dois meses após o mês de aniversário, mas perde o direito à retirada do saldo total de sua conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. O saque é chamado de saque rescisão. Entendi? Então, várias pessoas me perguntam, Dr. Jefferson, eu solicitei o saque aniversário. Será que se eu for demitido eu vou receber o meu FGTS? Não. Você não irá receber. Tá bom? Outra coisa. Jefferson, E como faço para consultar o meu saldo do FGTS? Se eu tenho ou se eu não tenho? Prestem atenção. O FGTS é uma espécie de poupança forçada que o empregador faz para o trabalhador, para vocês, trabalhadores. Por isso, é importante que o saldo seja monitorado para verificar se os depósitos estão sendo efetuados. Várias pessoas me perguntam aqui, Jefferson, a empresa não depositou, o que eu faço? Justiça. Justiça neles. A consulta ao saldo pode ser feita no site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo FGTS e pessoalmente no balcão de atendimento das agências da Caixa Econômica Federal. Tá ok? Existem várias formas de vocês acompanharem os depósitos, sendo uma delas o recebimento de SMS, mensagem no celular. Para a adesão do recebimento das mensagens, você deve procurar nos sites aí da Caixa Econômica Federal, dentre outros links aí para vocês poderem efetivar essa opção. Outra forma de receber o extrato do FGTS é na residência. A cada dois meses, o trabalhador deve informar seu endereço completo no link de alguns sites lá da Caixa Econômica Federal, ou então você pode solicitar por meio do número 0800-726-0101. Pode sim solicitar esse pedido. Outra coisa, prestem muita atenção. Segundo a Caixa Econômica, a distribuição será feita mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores até o dia 31 deste mês. Então fiquem atentos nisso. Distribuição não afeta regras retiradas dos recursos. Agora prestem atenção. Quem serão essas pessoas que terão esses lucros a receberem? Aqueles trabalhadores que lá em 31 de dezembro de 2020 ainda tinham saldos nas suas contas ativas e nas suas contas inativas. Então essas pessoas receberão de fato esses lucros que nós estávamos aqui fazendo um estudo que era cerca de 5,9 bilhões de reais. Porém aumentou para mais de 8 bilhões de reais que será feita essa distribuição. E esses valores, meus amigos, vai cair diretamente na sua conta do FGTS. Várias pessoas me perguntam, Jefferson, vai cair na minha poupança? Vai cair na minha conta corrente? Vai cair na minha conta lá do Banco X? Não. Não irá cair na sua conta corrente, na sua conta poupança não, tá? Irá cair na sua conta do FGTS. Beleza? Entendido? Ah, e é muita grana que nós vamos receber? Não, pessoal, não é muita, muita grana não, tá? Mas é um valorzinho ali que dá para você ficar tranquilo quem tem ali acima de 10 mil reais, não é? Eu fiz o vídeo no dia de ontem explicando esses detalhes aí. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram ali ter uma noção de quanto irão receber aproximadamente. Beleza? Tranquilíssimo? Bem que nós tínhamos informado aqui para vocês que teríamos, de fato, a aprovação desses lucros do FGTS e trouxemos aqui tudo bem claramente para que todos vocês compreendam. Por isso que eu já digo a vocês, é de extrema importância que vocês estejam colados aqui no canal do Jefinho, pois só aqui vocês sabem tudo da melhor maneira possível e de uma forma verídica e 100% confiável. Então, se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!